Alô você que curte revisitar a história, hoje o nosso tema é esse, o Cine Tupi, que fica aqui na Baixa dos Sapateiros. Se inscreva em nosso canal e acompanhe outras histórias. Antes da popularização da TV e do surgimento do celular e da internet, o cinema era de fundamental importância para a sociedade, influenciava os hábitos, costumes e imaginário das pessoas. Na Salvador da primeira metade do século XX, muitos cinemas se destacaram, entre eles o Cine Tupi. O Cine Tupi foi inaugurado em 1956 e junto com o Cine Pax e do majestoso Cine Jandaia, formavam o Circuito dos Cinemas de Rua da Avenida JJ Seabra, a famosa Baixa dos Sapateiros, na época um dos principais centros comerciais de Salvador. O declínio dos cinemas de rua e do Cine Tupi, em especial, começou no início da década de 80, junto com a decadência da região da Baixa dos Sapateiros e Sete Portas. Tentando se adaptar, o Tupi, que exibia os grandes longa-metragens do Circuito Nacional, passou a exibir filmes com outro conteúdo. Assim, O Cine Tupi ficou conhecido por exibir filmes adultos, transformando-se, assim, nos mais tradicionais cinemas pornô de Salvador. A maioria dos cinemas de rua de Salvador já fecharam suas portas, restando apenas o Glauber Rocha e o Cine Tupi. Entendemos que, pela importância que os chamados cinemões de Salvador tiveram para a cultura, e, por fazer parte de nossa história, deveriam ter seus espaços reformados e reutilizados dentro da função pela qual foram construídos, servir a cultura da cidade.